Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! E agora continuando na programação dessa semana, o que mais temos aí? No domingo nós iremos nos apresentar com a invernada da professora Bibiana, no CTG, onde vai ter o primeiro encontro tradicionalista das escolas que o Eduardo está realizando no CTG e nós iremos participar no domingo. Na segunda-feira teremos a Pai Fashion, onde temos o pessoal da comunidade também que vão fazer um trabalho solidário com os alunos. Pintar unha, cortar cabelo, maquiagem, deixar as meninas e os meninos bem belos. Vamos ter também uma contação de histórias enlatadas, que a professora Cíntia levará ao pessoal do magistério para fazer uma integração juntamente com os nossos alunos. E na terça-feira de encerramento, dia 28, nós vamos fazer uma atividade bem legal, que vai ser uma integração com as famílias. Os pais dos nossos alunos, pai, mãe, irmãos, serão convidados para ir até a escola, onde irão fazer atividades junto com os alunos no turno da tarde, a partir das duas horas. Depois iremos fazer uma festinha de confraternização, família, escola.